Bom dia! Hoje a gente tá indo pro Lago Pantarevo, que fica aqui fora de Sofia. A gente vai pegar um transporte público mesmo pra chegar lá. E a gente vai passar o dia, é muito legal, dá pra pegar barquinho, ir pro meio do lago, mas também tem os restaurantes. Eu vou levar vocês junto e comigo, é uma das coisas que tem aqui em volta de Sofia que é legal fazer de vez em quando. E como já tá quente lá fora, graças a Deus, já tá fazendo 25 graus, ah, delícia! Hoje é um bom dia pra ir, embora a Fala tá falando que vai chover depois do almoço. Então a gente tá indo agora que são 10 e pouco da manhã. Então eu vou terminar a minha banana e a gente vai lá. Mas antes, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo do que mais vocês querem ver. E nas próximas semanas eu vou tá fazendo um pouco mais de Morando Fora, mas aqui em casa mesmo, com outras informações sobre a Bulgária. Então bora lá! E aí 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 E aí